Música Agora se inscreve no canal, vamos à primeira luta da noite Luta que é ele ganhar a amor Na categoria até 66 minutos entre Júlio Mourinho e Jéssica Batista Coragem te mantém firme nesse mundão Levanta e vai o porcelho de irmão E eu vou cantar tudo aquilo que acredito Sentimento que ecoa para além do teu ouvido Falo de espírito, meu canto é lírico Sentindo a emoção por causa do meu espírito Falo de fé, mas em ela nasceremos Falo de amor, mas só assim me sinto pleno Falo do bem, mas só assim apago o mal Somos o sol e vivemos no teu coral E nós caímos para prender como se anda Nós desistimos para prender como se ama Andamos na cor da banda, vendo esse milagre Provando que meio ao caos, essa vida ainda vale Não reage, vai pra cima e reage Reparte, não me dá coragem Não reage o certo pra ouvir a tua alma sussurrar Com o carro e a coragem, vamos de verdade Seja sede e não tira, então se esquiva da vontade Só pra ressaltar cada sonho sem vontade Agradeça e siga a vida pra si, cara não cai Deixe registrado, hoje sou o mais sagrado Esse é meu mercado, o LP vai tocar alto Tá vendo nós de cima, vibrando naquilo maluco Seguindo com o cidadão, pode ficar errado Não vou pensar em todas as causas Muito bem amigos, ligados na TV Nocaut Sejam muito bem vindos, essa é a décima edição do Gold Fight Evento que é presidido pela lenda do esporte Marcos Babuino Um dos atletas mais atuantes no cenário nacional Organizando evento, competindo, liderando sua equipe E essa é a décima edição do Gold Fight Pra abrir os trabalhos a gente vai ter aí A luta de MMA amadora entre Julia Nunes Que vai representando a Grace Barra Que vai representar a Jéssica Batista Do CD Chinatinho A luta que tá entrando agora ali Passando pelo frigo da arbitragem Logo mais tá lá dentro do cage Pra abrir os trabalhos na MMA amadora Aqui no Gold Fight décima edição Vamos aguardar então o anúncio oficial com Tom Munhoz Senhoras e senhores, vamos à primeira luta da noite A luta de MMA amadora, categoria de 68 mil Uma luta com dois altos de 3 mil mil Vou apresentar o primeiro A luta do guarda azul Luta do guarda azul Luta do baixo estreia do ganador De 19 anos, 1 metro e 70 na altura Pois bom, se sentou o pequenos Dependendo em cima A tigana de serpenta do Parnaíba São Paulo O Cunha do guarda azul E assim, eu vou começar Tudo abertorneiro O valor da sua estreia do ganador 22 anos O número 84, o número 2 O número 65 mil Sem dúvidas É que o favorinho contigo A senhora do caro Vai ficar A cunha do barra É isso aí, amigos Fãs do MMA A gente vai ver agora Abrindo os trabalhos aí Em MMA amadora A Júlia Muniz Perdão Entre então A Jéssica Batista Jéssica aqui é atleta Com detalhezinha amarela Nas luvas, né Que é do córner vermelho E a atleta aí Com uma camiseta azul É Júlia Muniz Já vê esse barra Tudo certo Alex Ladislau é o árbitro Vai ser liberado o combate Já está valendo Décima edição do Gold Fight Luta aí de MMA amador Já começa trabalhando bem a trocação A Jéssica vai pra cima Vai trabalhando sem envergadura Com direto Vai trabalhando agora Um trabalho muito duro na trocação Encaixando bem os golpes Chamou ali no clinch Vai trabalhando direto Conseguiu separar agora a Júlia Júlia vai tentando se afastar Desse ímpeto inicial da Jéssica Jéssica novamente Coloca ali no clinch Apoia a Júlia contra a grade Vai trabalhando agora Mais um belo solto Joelhada ali nas pernas Trabalha muito bem até o momento a Jéssica Uma pressão muito forte pra cima da Júlia A Júlia vai aceitando aquele jogo Vai tentando só se defender Vai trabalhando a joelhada Conectando bem até o momento a Jéssica Lembrando que por ser MMA amadora A Jéssica só pode soltar essas joelhadas ali Na região das pernas Por isso que ela trabalha só ali Uma joelhada mais baixa Não trabalha a joelhada muito alta ali no tronco Separou agora Já separou soltando a buduada a Jéssica Trabalha bem agora o chute Entrou lá muito bem a distância a Jéssica Sofreu agora Um belo chute na perna de apoio Já tá tentando estrangulamento ali a Júlia Chamou no estrangulamento Tentou fechar ali Foi um pouco precipitado ali Agora tenta sair Tenta se defender Tenta fazer a guarda Pra não ser presa fácil agora Nesse guarda em pão É muito maior A Jéssica vai fazendo valer Essa vantagem de envergadura Também já mostrou a Júlia aí Que no jiu-jitsu Vai ser aí a ferramenta dela A bala ali pro baixo Vai tentando trovar A Júlia De qualquer maneira Não quer deixar a Jéssica Soltar aquele braço direito Porque sabe que o ground and pound Pode vir muito forte Jéssica vai ali estabilizando a posição Tenta agora Ficar em pé Trabalha os golpes ali na linha de cintura Agora sim Trabalha bem Conseguiu se livrar ali da pegada da Júlia E a Jéssica vai trabalhando as marretadas Mais uma Vai se defendendo Vai tentando se defender A Júlia Conseguiu separar agora O Alex já deixa Dar o tempo ali Pra que a Júlia levanta E começa a luta em pé Milano a luta Até o momento a Jéssica Mais uma vez Como é que pegou a mão ali Na trocação Belo direto agora Que foca o frontal ali da Júlia Dez segundos e mais Trabalha mais uma vez em dois Jab direto Cruzado Vai cruzando Vai trabalhando ali na pressão agora Vai acabar o round A Júlia se defende Fim do primeiro round Um belíssimo round Da Jéssica Que tem o apoio da torcida E olha Colocou uma pressão incrível Ali pra cima da Júlia A Júlia segurou o quanto pode E agora tem aí Um minutinho de intervalo Pra tentar se recuperar A Júlia segurou o quanto pode Fim aí do intervalo Fim do minuto Pra recuperação das atletas Já tá pronta ali a Jéssica A Júlia ainda parece Que tem alguma dificuldade ali Não sei se tá sentindo O ritmo da luta Mas o Alex já tá ali Averiguando Porque ela não pode Ter muito tempo a mais ali Ela tem que se levantar E a luta pode acabar E olha aí Alex encerra a luta Desistência aí da atleta Júlia Vitória Da Jéssica Que tem o apoio total Da torcida aqui presente Agora abraça o seu fórum Anderson Berinja E parte pra galera Um round impetuoso ali inicial Suficiente pra garantir a vitória Nessa estreia aí A Jéssica Parabéns até a equipe O que é 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 o que Ao fim do primeiro round, após dois minutos do primeiro round, a decisão é para o outro atletico, desesperado, Jacinta, Marisa!